Olá, eu sou Luiz David Oves, presidente da Academia Brasileira de Ciências e professor no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O início da vacinação da Covid-19 em nosso país acende uma luz de esperança e é o resultado de uma fantástica realização da ciência que em tempo recorde conseguiu desenvolver várias vacinas. Eu aguardo ansioso o momento de me vacinar. A vacina me protegerá, a mim e aos outros, contra a morte causada pelo coronavírus. Para controlar essa pandemia, no entanto, é necessário que haja uma vacinação maciça, que todos ofereçam seus braços em um gesto de proteção individual, mas que é também de ação coletiva. Vacina já para todos. Eu confio na ciência.